Aí galera, eu vi um vídeo essa semana, o cientista do mundo, ele falava assim, que oportunidade é como o tempo, é como aquele ônibus que passa cedo no ponto, o tempo passa, a oportunidade passa e a gente não vê, e a gente tá aqui contemplando aqui, olha a oportunidade. Música Ele é o sol que ilumina minhas manhãs, seu corpo é melodia, é que eu te amo demais, por isso eu vim aqui, Só pra dizer, que cada verso e composição eu faço pra você, só pra você, só pra você Música 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 Música